A história do Curió Ana Dias 6 de junho de 2020 O Curió Ana Dias ficou conhecido por esse nome por ter sido capturado no distrito de Ana Dias, município de Tariri no litoral de São Paulo em 1955-56, era pardo no ano de 1956-57, constatando-se também que foi negaça, caçador e grande repetidor no seu canto original. O Curió Ana Dias chamou a atenção por dois motivos, em primeiro lugar por ser um grande repetidor dotado de belíssima voz, em segundo lugar pela facilidade com que aprendia novas notas com outros curiós e as incorporava ao seu canto. Adquirido pelo Sr. Luís Pinto foi levado para São Vicente, já preto, passando por diversos proprietários, os mesmos procuraram aprimorar as notas do canto à praia grande ao que só veio acontecer por volta de 1960, pois na época já cantava o estilo a Pedro Taques, isto é, com as notas a quinquinha e a batidas de praia. A nota Samaritá UILUIL, a característica herdada dos curiós da região vizinha à estação ferroviária de Samaritá, e a invertida de canto foram assimiladas de um curió chamado Jurubatuba, capturado próximo à cachoeira do rio Jurubatuba. Em propriedade do Sr. João Massarella na cidade de São Vicente, Vater Moretti ficou conhecendo o Ana Dias, e ao ouvir o seu extraordinário canto rico em melodia e voz, teve o pressentimento de que estava diante de um futuro campeão e acabou o adquirindo em janeiro de 1964. O disco gravado com o canto do Ana Dias teve a finalidade de difundir o canto à praia grande, na modalidade aclássico a servindo para aprendizado e aperfeiçoamento de alunos, foi também por esse motivo uma homenagem a todos os seus ex-proprietários que sempre souberam zelar pela sua preservação e pelo seu maravilhoso canto. Foram, portanto, seus proprietários até 1964, Luiz Pintor, Lucas, Chocolate, Zé Galinheiro, Germano, André, Joel, Nestor e João Massarella. De 1964 em diante, Vater Moretti, Sebastião Ramos, Antônio Scarabelleni, Doutor Licínio Ilmar de Oliveira Arantes e Carlos Checoli. Em 26 de outubro de 1984, apesar de sua idade, novamente Ana Dias passa para a propriedade de Vater Moretti. Nos intervalos entre os últimos proprietários, o curió Ana Dias passou por diversas vezes pelas mãos de Vater Moretti, o que comprova que não resistia à saudade e à grande estima dedicada a esse pássaro. O curió Ana Dias recebeu o anel nº 1.534 IBDF-177, na sua voz característica de A Praia Grande, cujo som melodioso nos lembra os acordes de um violino, no seu perfeito canto classificasse na modalidade diaclássico. Notas de canto do curió Ana Dias. Tituí. Três notas de entrada de canto. Té-té. Duas notas de ligação. Quim-quim-teoi. Duas notas de quim-quim seguidas da nota teoi. Té-té. Duas notas de ligação. Tua-tua. Duas ou mais notas de batida de praia. Quim-quim. Duas notas de quim-quim. Té-té. Duas notas de ligação. Uil-uil. Duas notas de samaritá. Té-té. Duas notas de ligação. Quim-quim-teoi. Duas notas de quim-quim seguidas da nota teoi. Té-té. Duas notas de ligação. Tua-tua-tua. Duas ou mais notas de batida de praia. O fechamento do canto poderá ser com as notas de batida de praia ou acrescida com puhul. O inigualável curió Ana Dias que emocionou aos amantes do canto praia grande na categoria clássico, morreu em 22 de abril de 1987, aos 32 anos de idade em propriedade do senhor Vatermoretti na cidade de Jundiaí.